Oi gente, eu tenho aqui o... Olha aqui gente, olha só o que eu fiz, olha só o que eu fiz aqui, parei, deixa eu mostrar aqui, parei, olha só, olha só isso aqui, olha só isso aqui, olha só isso que eu fiz no meu tapetão amigos Aqui ó, você sabe que deve ser aqui, sabe que deve ser agora, sabe o que? Olha aí, sabe o que que deve ser que eu fiz? Eu completei todos os abos de figurinhas do meu tapetão amigos, olha, completei aqui todas, até aqui, mais ou menos essa